Aê concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra, vai pegando a visão aê Mas pra que isso, não quis compromisso, ela viu que eu sou liso e me largou primeiro Deixou marcas do batom vermelho, manchou o lençol, a cama e o espelho Eu deixei um chupão no pescoço e no peito, aí cê fala como foi perfeito Só são marcas de uma foda marcante, só bunda gigante batendo no preto Só são marcas de uma foda marcante, só bunda gigante batendo no preto Só são marcas de uma foda marcante, só bunda gigante batendo no preto Só são marcas de uma foda marcante, só bunda gigante batendo no preto Se eu chamo ela pra fuma ice, ela não recusa o convite Fala que tem palige que ela já vem naquele pique Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Aê concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra Vai pegando a visão aê Mas pra que isso, não quis compromisso Ela viu que eu sou liso e me largou primeiro Deixou marcas do batom vermelho Manchou o lençol, a cama e o espelho Eu deixei um chupão no pescoço e no peito Aí cê fala como vê perfeito Só são marcas de uma foda marcante Só bunda gigante batendo no preto Só são marcas de uma foda marcante Só bunda gigante batendo no preto Eu chamo ela pra fumar ice Ela não recusa o convite Fala que tem palige Que ela já vem naquele pique Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Aê concorrência, esse é o DJ OREIA 074 porra Vai pegando a visão aê Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Louca pra dar bucetinha pros mena que pega firme Obrigado.